Quanto à doença que leva seu nome, nada custará erradicá-la das zonas extensas onde é endêmica, por meio da simples providência de melhorar a residência humana, essa cafua primitiva, às vezes imprestável como habitação de suínos e de todo incompatível com a civilização de um povo. Em 1907, eilu no vale do Rio das Velhas, movido pelo nobilíssimo sentimento de compaixão humana, percorria aquelas paragens desoladas, levando a incontáveis vítimas de muitos males o remédio salvador e a palavra amiga. Na pesquisa, teve sua atenção despertada ao mais alto grau pelo barbeiro, um inseto de grandes proporções e bela aparência, insaciável sugador de sangue humano, examinou ao microscópio seu organismo e eis que no intestino dele surpreendeu micróbios ativíssimos. Nas lindas noites sertanejas, Carlos devia perder-se em profundas cogitações sobre os fatos que ia observando. Sim, o barbeiro portava um micróbio flagelado, como a temível causadora da doença africana, a mosca de sete-sé. Naquele instante, minha febril colaboradora ostentou a tromba de um sanguinário que introduziu em sua pele para melhor estudar a doença. Em visita posterior, ela biscoitou com habilidade a minha vara, descrevendo minuciosamente as observações realizadas. Estabeleci com ela rigoroso diálogo entomológico, ficando, não obstante, sempre em estro levantado, quer dizer, com a pica dura.